E aí rapaziada, eu conheci esse vídeo aqui mano, o parceiro gostou, tá ligado, dá um salve, apareci lá no canal, parceiro, acompanha a nós, parceiro, acompanha, acompanha, e você assistiu de lá direto, direto, não perco nenhum, estouro, gostei menor, tá suave, então é isso, forte abraço, viu, é nóis, vai com Deus, vamos juntos, forte abraço, é nóis, boa pra nós rapaziada, mano, tamo num lugar aqui como hoje, rodou grau, olha o parceiro, gostou com nóis, E aí rapaziada, suave, na hora, como você está? Aê, parceiro mano, não ligo ele de muito tempo, mas sei que o bichão é batalhador, mano, nossa esse vídeo aqui mano, desmotivação, tá ligado, pra você, já trouxe um, agora vou trazer, mano, mano, ele vai contar da história dele, como que ele começou, tá ligado, como que ele quis comprar essa conquista que teve hoje, mano, nunca desiste do seu sonho mano, independente da sua profissão mano, dependente da sua profissão, nunca desiste do seu sonho mano, primeiro, progresso vem, não vem? Porra, se é louco, lógico que vem, mano, é só ter fé, tá ligado, rapaziada, tem que ter fé mano, primeiramente, tá ligado? Rapaziada, ele vai contar aqui mano, como é que foi desde o começo, do que que ele trampa, tá ligado, como que ele apaixonou por essa moto, mano, e vou falar pra você, acata a visão rapaziada, tudo é possível mano, nada é impossível, pra nós que é motoca ainda falei, parceiro, o bagulho é louco, ó, ele vai falar aqui agora, aqui ó, parceiro, mano, fala pra nós, como que foi a sua profissão? E o Paulinho vindo agradecendo a Deus, cuzão, tá ligado? Pelo dia de hoje ter acontecido, cuzão, tá ligado? Jamais, parceiro, tá ligado? Eu achei que ia ter uma moto dessa, cuzão, tá ligado? Esse Porsche aí mano, tá ligado? E os moleque da quebrada, tá ligado? Tudo tendo nave, motão, tá ligado? Aí eu nunca perdi a fé, tá ligado mano? O Paulinho sabe muito bem, tinha uma XRE, tá ligado? Ele vem lá bagaçada mesmo, tá ligado? Ele lembra disso, o Paulinho. E mano, quero agradecer, quero agradecer a Deus muito, mano, de verdade, por ter acontecido, mano. Consegui minha moto, tá ligado? Com muita persistência. Parceiro, você começou como trampando? Como foi, você começou o primeiro trampo, seu cobertor? Primeiramente, Paulinho, eu vim, eu trampava em preço, tá ligado? E lá eu não se sentia confortável, tá ligado, mano? O salário também não era muito agradável, tá ligado? Aí suave. Eu falei, mano, eu vou começar a dar uns trampos nas entregas pra ver como é que é, tá ligado? Começar a vida de cachorro louco, tá ligado? E é o seguinte, mano, caí pra dentro, tá ligado? O meu primo, parceiro, me ajudou pra caralho nessa profissão, tá ligado, mano? Me ajudou nos bairros, tá ligado? Da sua, tá ligado? Conheci a quebrada bem, tá ligado? Eu não sabia, a rua, ele me deu uma força grande, tá ligado? É o Miguel, mano. Valeu, Miguel. Tamo junto, hein, moleque. Aí deixa eu te falar, é... Mano, o bague é o seguinte, nunca desista, parceiro, nunca desista. Minha mãe sempre falava, mano, você tem um sonho, você quer realizar, então você tem que correr atrás, tá ligado? Sem atrasar ninguém, né, parceiro? Fazendo o seu, né? Sem atrasar ninguém, parceiro, tá ligado? Tipo, o bague vem pra mim agora, eu mostro pra todo mundo que o bague é possível, tá ligado? É possível, mano, tá ligado? Nossa profissão é como? Tô descartada pra todo mundo, ninguém dá uma atenção. Parceiro, você é louco? Teve uma mão que a mulher me fez uma vergonha, mano, tava tendo uma oferta na casa dela, tá ligado? Ela pegou e falou assim, ô, olha o troco que você vem, todo rasgado, pode voltar lá e ir buscar outro troco. Eu nem falei nada, tá ligado, mano? Eu só fui lá, baixei a cabeça, não posso discutir, né, com o cliente. Se discute, nós tá errado. Então, aí suave, baixei a cabeça, mano, tá ligado? Eu fui lá na pizzaria de novo, tá ligado? Busquei lá o troco, agradeci ela pelo pedido, tá ligado? Entreguei pra ela o troco, tá ligado? Ela ficou contente, entendeu? Se eu tivesse discutido com ela, tá ligado? Eu não ia reconhecer, mano, tá ligado? Mas eu abaixei a cabeça e fui lá. Você ia estar sendo pior que ela. Você ia estar sendo pior que ela. Então, Paulinho, tá ligado, mano? O bagulho é o seguinte, parceiro, tá ligado? Eu batalhei muito com o cuzão, tá ligado? Sol, chuva! Não sei quantas vezes eu truquei de moto, parceiro, tá ligado? Não sei quantas vezes eu truquei de moto, tá ligado? Mano, mas você lembra muito bem que eu tinha uma mix, parça. Passei dois dias com ela, cuzão, dois dias. E dois dias eu perdi cinco contos, o valor da mix, tá ligado? Tá lá até hoje no pátio, parceiro, tá ligado? Suave. Aí eu falei, não, não vou abaixar a cabeça. Aí tava nessa firma que eu entrei, tá ligado? Suave. Trampando, 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 mano. Eu falei, mano, vou juntar o dinheiro do meu décimo, tá ligado? O dinheiro das minhas férias. Peguei, mano. Tirei tudo. Aprovou no pior banco que tem, mano, tá ligado? Eu não vou citar o nome do banco aqui, é desagradável, tá ligado? Mas aprovou no pior banco. As parcelas ficam autônomos, mano, tá ligado? Beleza. Depois disso, rapaziada, passei mais um tempo na firma, tá ligado? Não ganhei o reconhecimento, mano. E fui na minha luta, tá ligado? Eu falei, mano, eu falei pra minha chefe, mano, se eu não correr atrás, quem é que vai correr atrás por mim, tá ligado? Então, mano, eu tenho que fazer meu pedimento, entendeu? É. Aí ela falou, não, você tá certo, vai lá. Saí da firma, rapaziada. Comecei nas entregas, tá ligado? Comecei a entregar bagulho de cartão, essas paradas, tá ligado? Encomenda. Foi pra cima sem medo, né? É, mano, tá ligado? Sem medo. Esse jogo é nessa vida de cachorro louco mesmo, tá ligado? Em busca de um sonho e que se lasque o resto. Choba, suja, sol. Tá ligado? De verdade, tá ligado? Mano. E quando você via, parceiro? Esse sonho, seu passando assim na rua, o que você imaginava? Você achava que ia ter o bagulho? Você criava mais força ainda? Você ficava desanimado? Como você ficava? Você é louco, de verdade, mano. Os caras passavam e eu falei, caralho, mano, o bagulho deve ser da hora. Eu nunca dei uma volta no bagulho, né, mano? Nunca, parceiro. E eu sempre tive... Eu sempre quis, tipo, ah, não sei andar de moto. Eu queria aprender na minha. Não sei andar de carro, tá ligado? Eu quero aprender no meu, tá ligado? Sempre algum parceiro falou, não, eu vou te ensinar, tá ligado? Meus pais, mas perante a condição, tá ligado? Meu pai não me ensinou, tá ligado? Mas tá suave, tá da hora, tá ligado? Suave. Comprei meu carro com meu irmão, tá ligado? Beleza. Ele sabia dirigir primeiro que eu, mano, que o patrão dele tinha um carro lá, só tava na mão dele direto, tá ligado? Ele tinha 15 anos, cara, já sabia dirigir carro, uns 15, 14 anos, pra isso aí, entendeu? Aí é o seguinte, mano, nós comprou nosso carro, mano, com 18 anos, tá ligado? De vocês dois? Nós dois, tá ligado? Uma batada, um trancinho. Trampando, trampando pra caralho, suave. Mano, não deu certo, nós devolveu o carro pro banco, tá ligado? Putz, já perdeu outro prejuízo, né? Outro prejuízo. Além de 5 mil, já perdeu mais outro. Uma nossa parcela, mano, depois não deu certo, devolveu pro banco, mas beleza. E nisso, rapaziada, com a moto sempre na cabeça, mano, tá ligado? Quando eu era criança, mano, tá ligado? Eu até chorava pra minha mãe, eu falei, caralho, mano, todo mundo tem moto, mano. E minha moto não chega, o que tá acontecendo? Aí minha mãe falou, calma, meu filho, é tudo no tempo de Deus, tá ligado? Uma hora vai chegar a sua moto, entendeu? Chegou, né, mano? Chegou, a felicidade dele. Meu Deus. É gratificante demais, mano. Aí, tá ligado? Minha mãe sempre me motivando, mano, tá ligado? Eu chorava na frente dela direto, tá ligado? E falava, mãe, será que vai chegar a minha hora mesmo, mano? Aí ela falou, não, calma, você vai ter que ter paciência, tá ligado? É o tempo de Deus. Aí eu falei, não, mãe, tá certo, é isso mesmo, entendeu? Aí eu falei, então, mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, trabalhar, e a hora vai ter que chegar, né? Porque senão eu vou estar trabalhando à toa. Ela falou, é, tá certo. Beleza, Paulinho. Depois disso, mano, eu fui em umas quatro agências, mano, tá ligado? Eu tava querendo a Transalp, Paulinho, tá ligado? Queria a Transalp, não sei da minha mente, mano. Eu vi aquele bagulho grandão, tá ligado? Ô, quando você falou que era uma parte de agência, ó, você me errupe aí, velho. Você é louco? Eu passei por isso, parceiro, tá ligado? Meu, pai, eu morro, né? Minha parte foi a pior, sabe por quê, pessoal? Dá atenção, porque eu vendi minha moto, assim, ó, dá atenção, hoje é quinta, eu vendi minha moto hoje, tá ligado? Vendi minha moto hoje, pra na segunda ir na bala de outro. Pra segunda ir na bala de outro. Segunda-feira começou a pandemia, aí fechou tudo, cartório. Puta colusão, você é louco. Oxi, depois de três, quatro meses que eu fui na bala, na bala mesmo. Mas, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas, senhor, qual for a sensação de você ver o bagulho e falar, mano, o bagulho vai ser meu. O bagulho vai ser meu? Você dormiu? Você dormiu? Parceiro, eu vou falar um bagulho pra você. É que eu sempre segui os conselhos da minha mãe, ela fala, mano, não, bota a... Cabeça no lugar. A paciência em primeiro lugar, tá ligado? Que vai dar certo. Aí, mano, fui na agência com o meu irmão. Na verdade, eu nem fui na agência. O parceiro meu comprou uma moto nessa agência, tá ligado? Aí meu irmão perguntou pra ele, mano, não tem umas motos lá não, tá ligado? Tem umas... Com as motos desse tal modelo e pá, tá ligado? Aí ele pegou e falou assim, mano, não sei, tem que entrar em contato com o cara. Meu irmão entrou em contato com o cara, tá ligado? Falou assim, mano, tem moto tal, 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 de tal modelo aí? E ele falou, mano, tem. Mandou as fotos pro meu irmão. Beleza, meu irmão resolveu a coelha pra mim. Passando o tempo, mano, ele pegou e falou, Bruno, tem essa... Da sua cor, mano, é do seu sonho, tá ligado? Essa cor que você ganhava, meu irmão. Essa cor? Mas só que, Paulinho, eu teve um... Chegou um momento, mano, que eu falei, mano, será que tá na minha condição mesmo, mano? Será que vai dar pra me pagar de boa? Será que meu trampo vai tá suave, né? Aí ele falou... Falou, não trocando essa cor, ele, hein? Ele falou, mano, o bagulho é seu sonho, mete as caras, mano. Você tá tendo oportunidade hoje no pé de tempo, tá ligado? Eu falei, então, mano, então é isso mesmo, tá ligado? Eu falei, mas será que vai dar certo, tu lembra? Você fica com esse pé atrás, tá ligado? Eu também, eu sempre fiquei com o pé atrás, Pacino, sempre. Olha, tá ligado? Aí ele falou, mano, vai dar certo, cara, isso aí é louco. Eu falei, então, suave. Ele foi lá, mano, olha o que o moleque fez. Ele foi lá no site, Paulinho, colocou o preço da moto, o modelo da Motos KM, pá, suave. Pelo banco lá, tá ligado, mano? Ele falou, Bruno, eu vou mandar a proposta aqui, que vai ser o seguinte, vamos ver se vai aprovar. Até amanhã é o retorno, porque a moto da mulher dele, ele tirou desse mesmo jeito, tá ligado? Suave. Ele foi lá, mano, fez, mandou a proposta. No outro dia, aprovou, viado. Eu nem acreditei, pessoal, tá ligado? Aí ele falou, mano, é, a moto é sua, já. Nossa, já focou. Eu nem acreditei, tá ligado? Ele entrou em contato com a loja, mandou o modelo da moto, pá, mandou os prints pro cara, falou, mano, essa moto aqui aprovou o nome do meu irmão, ela tá saindo o quanto e tal. Beleza, desenrolando. O maluco falou assim pra mim, o maluco me ligou e falou assim, mano, vem assinar o papel e dar o dinheiro da entrada. Eu falei, é nada, mano. Já saiu com o canhão. Dessa vez, dessa vez que eu fui lá, Paulinho, eu fui desacreditado, mano, tá ligado? De verdade, eu fui desacreditado. Eu olhava pra moto, eu fui lá, cheguei lá, se deu o papel, transferi o dinheiro da entrada, tá ligado? Que eu não ando com o dinheiro na mão, tá ligado? Ninguém anda com o dinheiro na mão, né, cuzão, tá ligado? Tá mesmo. Aí, suave. Cheguei lá na moto, lá, mano, tá ligado? Fui olhando a moto normal, tá ligado? Como que só olhasse mesmo, tá ligado? Olhei os bagulhos, os detalhes, o barulho do motor, os bagulhos, a KM, pneu, esses bagulhos tudo, né, mano? Aí, beleza. Aí, deu o dinheiro da entrada. Aí, ele pegou e falou assim, mano, a moto é sua já, é, não tem mais o que dar erro, tá ligado? Você só vai me assinar esse papel, reconhecer no cartório. E na... Caralho, foi o que dia? Foi na quinta, mano, eu acho. Foi na quinta-feira, mano. Na quinta-feira, meu irmão, foi buscar lá. Entendeu? Aí, ele trouxe, mano, o carro no Poquetão, mano, tá ligado? Vamos lá apresentar o Poquetão pra rapaziada, né? Então, rapaziada, essa é a minha moto, tá ligado, mano? Consegui com muito esforço, mano, de persistência, tá ligado? E paciência, cuidado aí, Paulinho. Rapaziada, nunca desista do seu sonho, mano, de verdade. Essa é a moto. E aí E aí E aí E aí Obrigado, quero falar da pessoa que é muito importante na minha vida, tá ligado? Nunca desacreditou de mim, tá ligado? Eu não vou citar o nome de quem é, mano, mas de coração, homem, de verdade, tá ligado? E essa pessoa sabe de quem eu tô falando, mano, tá ligado? É louco, só lembrar dessa pessoa, mano, já se arrepio todo, mano, de verdade, tá ligado? Eu te amo, você sabe, mano. Rapaziada, e é isso, mano, deixa o like aí, ó, pra um bom parceiro na rua dar um salvão, entendeu? É nóis, cara. Parabéns pro seu poder. Satisfação, Paulo, caralho, você é louco. Você é louco, você é gratificante, gratificante. O Igor, tá ligado, mano? O Igor Batista no Insta dele vai tá aí embaixo, tá ligado? É ruim, caralho, do grau. Não é taler isso aí, mano, o moleque é da hora. Rapaziada, ele encostou, falou pra nós, quero que eu peguei tal e tal moto. Você é louco, ele falou, mano, pega. Ele falou de umas motos que ele queria pegar. Mano, minha meia é a moto, minha meia é a moto. Pega que é estouro. Pega que é estouro. Só que aí eu falei o que pra ele? A parte ruim que é achar a moto. Achar, rapaz, você é louco. É treta, treta. É treta, rapaziada. Só quem quer comprar meiota sabe. Quem compra rápido, mano, é assim. E é isso mesmo, parceiro. Fica com Deus, mano. Só progresso pra nós. Aqui é só o começo, caralho. Logo menos vem a Tay, vem várias... E é isso, motoboy. Nunca desacreditei, ó. Vamos gravar. Dois motoboy aqui com as bikes. Dois motoboy, caralho. Dois motoboy aí, ó. Dois motoboy aí, ó. Trampa na rua. Motoboy que você humilha aí, ó. Ih, o motoboy que você humilha. É isso mesmo, mano. Nós estamos cagando pra você, malandro. Ai, nós estamos juntos, caralho.